E aí vem o repúdio das Forças Armadas a essa questão. Isso é claro. Por que isso? Se o Lula fosse ladrão de celular, eu até dizia que ele podia ser candidato a presidente da República. Mas ele, como presidente da República, amassou o cargo em proveito próprio da sua família para vigiar o recurso que a nação tanto precisa. Como é que esse camarada vai voltar a esse cargo? Como é que ele vai ser comandante em chefe das Forças Armadas? Nós vamos ter um ladrão no comandante? Pode. Esse cara está fora. Não vai. Não vai entrar. A briga aí que estará entre Ciro Gomes, Alckmin, o mecanismo, não bem definido pelo José Padilha, o mecanismo está desesperado. O mecanismo está querendo criar um candidato. Foram atrás do Luciano Huck, foram atrás do Barbosa. Não estão conseguindo produzir um candidato. Isso é a realidade. Isso é a realidade. E o senhor pode ser agravado? Aê! Aê! Vou deixar bem claro aqui uma coisa. Em 2015, o deputado Bolsonaro me procurou dizendo que ia ser candidato a presidente e pediu o meu apoio. Então, existe uma coisa que eu prezo e prezo demais que se chama lealdade. Eu sempre defino para todo mundo, lealdade é uma estrada de mão dupla. Ela é minha para cada um de vocês e é de cada um de vocês para comigo. Ou seja, eu vou falar a verdade para vocês e vocês vão falar a verdade para mim. Então, a lealdade é fator primordial. Então, ele está estabelecido no que é meu. É ele o nosso candidato. Tá? Respondendo a pergunta, quem mais é o que eu estou a fazer? General, essas urnas eletrônicas da Esparce Martins é a mesma que é usada na Venezuela. Eu sei disso. É disso. Eu tenho estudado bastante essa questão e volto a repetir. O Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército está envolvido nisso aí. Se eles me quiserem um sinal verde, positivo, dizendo que não, pode ficar tranquilo, a gente fica tranquilo. Se não, nós vamos criar casa. Aê! Aê!